Bom dia pessoal, meu nome é Jorge, sou daqui de Anápolis, Goiás, e estou na construção civil há 10 anos, há quase 2, estou mexendo com pisos e revestimentos, e aí senti a necessidade de me especializar mais nessa área. E aí pesquisando na internet, procurando ter mais conhecimentos, eu vi o canal do Franz Rezende, e aí comecei a acompanhar ele, e aí gostei muito das dicas que ele deu, foi muito produtiva, e aí eu vi o curso dele também, foi onde eu falei, não cara, eu vou ter que fazer esse curso, se as dicas são boas, o curso deve ser ótimo. E aí foi onde eu comprei o curso, fiz o curso, estou muito satisfeito, ganhei muito conhecimento, aprendi técnicas novas, aprendi muita coisa, área de orçamento, de parcerias, de tudo, técnicas, dicas, macetes, coisas pequenas, cara, foi ótimo. E eu aconselho vocês, faz o curso, quem quer profissionalizar, quem quer aprender, corre atrás, faz o curso que vale a pena. Abraço para as Rezende, abraço para a galera, pode fazer que eu garanto, o curso é bom. Valeu, obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Franz, mais uma vez. Pessoal, me perguntaram por que eu fiz o curso Azulegista.net. Eu resolvi fazer isso para você. Eu levei 20 anos para obter o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não quero que você leve 20 anos para ter o conhecimento que eu tenho agora. Por isso, estou disponibilizando todos os meus segredos, de todas as minhas técnicas, para você se tornar um Azulegista profissional como eu. Então pessoal, se você quer aprender 20 anos de experiência em um ano, clique no link abaixo. Eu vou estar esperando você lá no curso Azulegista.net. Valeu? Um abraço. Fui! 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 Fui!